Por favor, não se preocupe. Quando é a nossa vez? Ropi, você tá pegando fogo. Me deixa ver. Que pesadelo. Espera. Vou prescrever algumas vitaminas. Elas vão te colocar de volta em pé. Ah, uma cenoura. Obrigada, doutora. Eu já tô me sentindo melhor. Próximo. Por favor, entre. Fora do caminho. Eu tenho um filho aqui. Doutora, por favor, me ajude com meu bebê. Ela tá tossindo. Não se preocupe. Tem um xarope especial que deve ajudá-la. Aqui está. Uh, valeu. Funcionou. Obrigado, doutora. Ai, que dia. Preciso de uma pausa. Ei, não entendi. Está fechado? Isso é estranho. O que tem de errado com essa porta? Uau, acontece que preciso ver todos os pacientes antes que a porta se abra. Eles realmente não me deixam descansar. Doutora, você me ajudou muito. Isso é pra você. Ah, e aqui está o primeiro cartão. Perfeito. Só preciso coletar o resto. Olá, Tica. Qual é o seu problema? Vale. Não consigo ouvir você. O quê? Não consegue ouvir? Ah, certo. Você pode me ouvir agora? Não consigo ouvir. Vamos. Você. Minha voz sumiu. Tudo bem. Vou tentar limpar os ouvidos dela. Ai, que difícil. O quê? Só um minuto. Quase consegui. Finalmente. Opa. Que bagunça. É melhor não tocar. Você disse alguma coisa? Vamos limpar tudo agora. Aqui vai. Poder total. Oh, é delicado. E agora? Parece tudo limpo. Perfeito. Ah, espero. Posso ouvir perfeitamente agora. Obrigada, doutora. Você é melhor. Isso é ótimo. Paciente. Pronta. Eu tenho uma ligação. Socorro. Preciso me apressar. Ai, dói tanto. Espero que eu não seja tardio demais. Hopi, o que aconteceu? Você se machucou? É tudo por causa daquela corda boba de pular. Não se preocupe. Deixa eu dar uma olhada no seu joelho. Vai ficar tudo bem. Obrigada. O que temos aqui? Parece um deslocamento. Trum trick. Vou colocar de volta. Mas primeiro vamos descobrir o que tem de errado. Ah, entendi. Um ligamento rompido. Assim. Doutora, poderei pular corda de novo? Ai, o que eu devo fazer? Exatamente. A corda de pular vai ser útil. Perfeito. Agora podemos substituí-la. Prenda o elástico na junta. Uau, funcionou. A perna dobra novamente. Isso é ótimo. Como prometido, estou devolvendo sua perna. Espere mais um pouco. Trum trick. Doutora, você é melhor. Posso pular ainda mais alto do que antes. Trum trick. Uau, você realmente pode? Opa, espero que ele pouse com segurança. Boa sorte. Bem, vamos ver quem mais precisa da minha ajuda. Papai? Não consigo sorrir. O que aconteceu com você? Nós terminamos. Mamãe e eu. Não se preocupe. Eu vou tentar ajudar. Vamos ver o que tenho. Vamos ver. E esse sorriso? Esse não. E esse? Ah! Talvez isso faça você rir? Vamos, sorria. Assim? Eu não consigo. Deixa eu mostrar um truque. Uh, isso? Não é divertido? Ah, é realmente engraçado. Obrigado, doutora. Espera. Mamãe? Ah, ela me deixou. Então eu vou embora também. Doutora, você está aqui? Você não consegue me ver? Só um segundo. Você pode abrir os olhos. Ahá, tudo limpo. Acho que eu tenho um tratamento pra você. Onde você está? E aqui estão eles. Cuide de tudo. Óculos. Exatamente o que precisamos. Bem, o que você diz agora? Uau. Perfeito. E agora olhe pra sua mão. Tente alcançar a mesa. Funcionou? Ah, tão molhado. Sim. Pensei que os óculos ajudariam. Lentes erradas. Hum, espera. Talvez elas tenham ficado sujas. Isso é fácil de resolver. Vamos limpar. E agora tudo vai ficar cristalino. O que você disse? Uau, eu tô vendo de novo. Uau. Afinal, eu sou uma médica. Obrigada. E o papai sente tanto essa falta. Ele realmente sente muito pela sua separação. Ok. Papai, vem aqui. Ai, querida, senti tanto essa falta. Finalmente, estamos juntos novamente. Obrigado, doutora. Por favor. Uau. Dois de uma vez. Adeus, pombinhos. Eles são tão fofos. Vamos ver quantos adesivos me restam. E lá está a mamãe. Gostaria de saber quem é o próximo. Hum, vamos ver. Essa silhueta parece familiar. Quem poderia ser? Dog Day. Exatamente, é ele. Entre. Tem alguma coisa errada com meu dente. Dói muito. Ai, isso é sério. Deixa eu ver. Tudo pronto. Me mostre os seus dentes. Só um momento. Aqui estão eles. Ahá. Vou resolver esse problema num piscar de olhos. Drone Trick. Primeiro, vamos remover tudo o que está preso. Uau. Esses buracos. Precisamos mudar esses recheios. Tanta coisa aqui. Vamos nos livrar do excesso. Agora vamos preencher. Simplesmente maravilhoso. Próximo dente. Olha esse safado. Vamos passar para a limpeza. Pasta de carvão é excelente para clorear. Como novo. Vamos colocar o chip de volta e prender com espuma. Agora definitivamente não vai doer. Dog Day, espera. Eu estou correndo. Ai, você é um milagre. Deixe-me abraçá-la. Ah, vamos lá. Bom cachorrinho. Doutora, queimei a minha pata. Por favor, me ajude. Está muito quente. Precisa resfriar. Na medida. Pare. Está tão quente. Doutora, eu não aguento mais. Ainda está mais quente. Acalme-se. Deixe-me assoprar. Não está ajudando. Pessoal, curtam esse vídeo para ajudar Hopi a esfriar a mão. Precisamos da ajuda de todos. Por favor, ajudem. Vocês são a minha última esperança. Só mais um pouco. Está indo muito bem. Precisamos de mais? Por favor, curta esse vídeo também. Olha, nós conseguimos. Que alívio. Vocês me ajudaram muito. Obrigado. Deixa eu ajudar. Obrigado, doutora. E tenha mais cuidado da próxima vez. Isso vai ajudá-la a se recuperar. Ai, eu não consigo agarrar. Por que eu? Ei, não chora. Eu tenho uma ideia. Apenas fique assim. Onde eles estão? Encontrei. O que é isso? Luvas. Isso vai ser muito mais fácil. Legal, né? Ah, isso é pra você. Uh, legal. Obrigado pela cenoura. Outro paciente saudável. Oh, uma ligação. Doutora, preciso da sua ajuda. Estou indo. Você me ligou? Ah, sim. Minha boca está cheia de espinhos. Isso vai chocar muito. Não tenha medo. Eu ajudo você. Posso? Não. Entendi. Então observe a bola. Bola. Perfeito. Funciona melhor do que qualquer anestesia. Esse é o último. Espere, querido. Uau, acabou tudo. Mas vamos curar as feridas. Assim. Sua língua vai estar completamente em breve. Doutora, você é melhor. Ah, poxa. Não foi nada. Eu vou indo, ok? Isso é pra você. Uh, outro adesivo. O que é isso? Ah, esconda-se. Ah! O que está acontecendo aqui? Problemas com a luz? E aqui estou eu. Ah! Ah, não tenha medo. Socorro! Minha massa está caindo aos pedaços. Vamos ver o que podemos fazer em relação a isso. Só um minuto. E aqui estão os lápis. Vamos afiar um pouco. Perfeito. Agora vamos substituir os que faltam. Uau! E as partes quebradas. Vamos aplicar alguns remendos. Deixa eu fazer isso, por favor. Está melhor. Prontinho. Ah, mas onde? Ah! Pegue isso. Maravilha! Minha bebê. É tão bom. Senhorita Delight. E o pagamento? Ah, claro, querida. Pegue isso. Ótimo. Dois adesivos. Eu tenho tanta sorte. Preciso de um pouco mais. Sim! Oh, Freddy! Doutora, essas abelhas simplesmente não me deixam em paz. O que eu devo fazer? Hã? Que pesadelo. Você está coberto de abelhas. Vou removê-las. Aqui. Melhor? Aplicaremos alguns band-aids e você vai ficar como novo. Obrigado, doutora. Você me salvou. Finalmente, aquelas abelhas bobas se foram. Obrigado pela ajuda. Obrigada. Hora de comer. Espera. É por isso que as abelhas estão mordendo você. Hora de comer. Não! Você está de dieta. Ah, isso não. Ah! Ah, eu não me sinto muito bem. Preciso sentar. Preciso de ajuda agora. Olá, eu fui picada. Por favor. Entrega a Truntrick. Como você vai pagar? Ah! Uau! Com desculpa. Ok. Obrigado. Tenha um bom dia. Uh! Ah! Ah, mana! O que tem de errado com você? São todas essas abelhas. Você pode me dar cobertura? Ai! Claro! Tadinha. Você precisa se recuperar. Não se preocupe. Eu cuidarei de tudo. A doutora Pomni está pronta para atender seus pacientes. E você precisa descansar. Vamos ver. Isso vai ajudar. Ótimo. Beba algumas vitaminas. Elas devem ajudar. Obrigada. Pronto. Ah, você está aqui para me ver? Entre. Doutora, quebrei meus olhos. Socorro. Ei, Pomni. Precisamos de um pouco de massinha aqui. Pegue, mana. Ahá. Obrigada. Agora vamos começar a consertar. Assim. Ah, pronto. Você pode experimentar. Por favor. Obrigada, doutora. Uau, eu posso ver de novo. Que bom. Você é melhor. Sem problemas. Ah, o que é isso? Você pode ver aqui? Bom trabalho. A propósito, você pode colar um adesivo? Claro. Vem aqui. Parece ótimo. Uau. Vamos ver. Ei, está trancada. Ah, vamos lá. Então Pomni não ajudou a todos? Ah, isso não. Um chamado? Doutora Pomni. Sim, claro. É Jax. Ah, ele está bem aqui. Estão indo. Oi, tem alguém aí? Você chamou um médico? Ah, você precisa de ajuda? Socorro. Meus dentes. Que terrível. Não se preocupe. Eu tenho kit de emergência comigo. Contém todas as ferramentas necessárias. Uau. Pode apostar. Agora vamos começar. Não, por favor, não. Opa, eu misturei tudo. Vamos começar com o algodão. Ah. Posso dar uma olhada? Legal. Eu gosto. Estou tão feliz. Ei, só um segundo. Finalmente posso mastigar meus doces favoritos de novo. De jeito nenhum. Você não sabe que isso faz mal por dente? Aqui. Melhor mastigar uma maçã. Não há chocolate. Bom, ok. Por falar nisso, isso é pra você. Uau, mais um. Obrigada. Você é incrível. Só mais um pouquinho e eu vou embora daqui. Trum, tchik. Sim. Você está aqui por mim? Miau. Isso está me enlouquecendo. Fiquei com o coceiro o dia todo. Você pode me ajudar, doutora? Vamos ver o que eu posso fazer. Sente-se. Com cuidado. Vamos examinar você. Vamos pentear você. Excelente. Temos uma amostra. Precisamos estudar isso. Vamos ver o que temos aqui. Ah, não. São pulgas. Isso é horrível. Precisamos de medidas urgentes. Ainda estou com coceira. É só por mais um tempo. Hã? A lata está vazia? Hã? Esse é o problema? Pessoal, por favor, curtam esse vídeo para que possamos curar catnap. Ele precisa muito da sua ajuda. Gente, eu imploro. Essas pulgas estão me deixando louco. Olha, está funcionando. Se vocês derem like, vamos curá-lo agora mesmo. Muito obrigada. Ele deve se sentir muito melhor agora. E daí? Como você está? Vamos sair daqui. Espero ter te ajudado. Ai, valeu, doutora. Me sinto muito melhor. Miau. Você está bem? Ai, minha pata. Levante-se. Apenas sem movimentos bruscos. Ufa. Vamos fazer um raio-x. Não se preocupe. Era disso que eu tinha medo. A pata está quebrada. Ah, precisamos de uma cirurgia. A esterilidade é o mais importante. Agora vamos trabalhar. Fazendo uma incisão. Sim. Outro guloso. Teremos que retirar isso da dieta. Como foi parar aí? O importante é não danificar artérias importantes. Agora é hora de lidar com o osso. Ainda bem que é uma fratura fechada. Assim? Isso deve ajudar. Vamos limpar e começar a costurar. Tenha mais cuidado da próxima vez. Doutora. Que milagre. É o meu trabalho. Sente-se. Uau. Vamos. Boa sorte. Você está aqui para me ver? Doutora, você está aqui? Sim. Venha cá. Eu tenho um problema com isso. Olá. Estou aqui. Ele não pode me ver. Por favor, sente-se. Então, como posso te ajudar? Ah, entendi. Me dê um minuto. Já vamos resolver seu problema. Trum, trick. Vamos. Deve funcionar. Vamos dar uma olhada? Não sabia que você tinha tantos gêmeos. Oh, oh. Acho que exagerei. Precisamos remover todo o excesso. Ai, só espero que ajude. Não consigo ver nada de novo. Então, o que eu devo fazer agora? Um momento. Trum, trick. Isso deve servir. Voa lá. Pega. Uau, eu posso ver de novo. Que dia maravilhoso. Toma cuidado. Doutora, preciso da sua ajuda. Ai, que frio. Eu vou deixar você em paz. Não pegue resfriado. Doutora, não se preocupa. Eu cuido de você. Venha para o sofá. Ok, doutora. Sente-se. Vou examinar você. Uau, tem um iceberg inteiro aqui. Deve haver uma maneira de se livrar disso. Não é difícil. Trum, trick. Aguenta aí. Precisamos de algo mais sério. Trum, trick. Ótimo. Pronta? Parece que estamos progredindo. Doutora, ainda tá aqui. O que devemos fazer? Deixe-me pensar. Não entre em pânico. Precisamos de amostras. Sim! O coquetel fica muito mais saboroso assim. Ah, entendi. Vamos derreter essas geleiras. Prepare-se. Vai ficar quente. Eu acredito em você. Então, isso tá ajudando? Uau, incrível. Você conseguiu. Isso é pra você, doutora. Valeu. Posso pegar? Claro. Tenha um ótimo dia. E você também. Só mais um pouquinho e eu vou embora daqui. Tchau, tchau. Feito. Ah, as vitaminas vão ser úteis. Doutora, oi. Ei. Você me trouxe um osso? Tão doce. Como eu posso te ajudar? Meu rabo sumiu. Só isso? Acho que posso lidar com isso. Tudo o que precisamos está aqui. Está pronto? Sim. Excelente. Esse soro vai trazer de volta o seu rabo. Trum, trick. O que você acha? Esse não é meu rabo. Ah, não? Acerto. Esse é pro catnap. Opa, eu não verifiquei. E aqui está a sua amostra. Dessa vez com certeza vai funcionar. Trum, trum, trick. Uau, minha cauda está de volta no lugar. Valeu, doutora. Ah, eu vou alcançá-la agora. Parece que você está se divertindo. E não se esqueça do osso. Vou atrás dele agora. Que fofura. Olá. O quê? Uma chamada de emergência? Sim, já estou aqui. Olá, Kaufmo. Você me chamou? O que tem de errado com você? Alguém fez uma piada comigo. Agora, pareça um lixo. Me ajuda. Não aguento mais. Isso é simplesmente horrível. Isso vai ajudar. Me varra. Espere um segundo. Eca, o que é esse cheiro? Que nojo. Eu não me inscrevi pra isso. Mas eu tenho que ajudar. Isso vai ser mais fácil. Uma vassoura não é suficiente. Precisamos de algo mais forte. E agora, vamos trabalhar. Livre-se de todo o lixo. Uau. Refrescante. O quê? De onde veio aquele pombo? Horrível. Vamos continuar. Olha, você está quase limpo. Só mais um pouco. Uau. Tão bom como o novo. Valeu, doutora. Fico feliz em ajudar. Então, o que é isso? Parece que alguém teve uma lua de mel. Devolve. A chave. Cadê? Eca. Mesmo assim, obrigada. Que nojo. Tchau. Um passo mais perto da liberdade. Ótimo. Colby. Só falta um. Ah, me pergunto. De quem é? Hum, pode ser de qualquer um. Ah, olá. Oi, doutora. Uau. Você está tão linda hoje. Ah, você vai me deixar com vergonha. Sente-se. O que está incomodando? Ah, ela é simpática. Simplesmente incrível. Você consegue me ouvir? Por favor, sente-se. Nunca vi uma fofura tão linda na minha vida. Definitivamente ele não consegue ouvir. Vejo bandagens em suas orelhas. Por favor, sente-se. Ah, sim, claro. Isso é ótimo. Me deixa examinar você. Hum, isso é estranho. Algo está preso. Uau, como foi por aí. Você é um mágico? Uau. Você está bem? Quase. Ah. Esse é pra você. Pomni, eu entendi tudo quando te vi. Ai, é tão fofo. Querida, você aceita ser minha esposa? Aceito. Então aceite essa anel como sinal da minha lealdade. Parabéns. Uau. Eu te amo. Estou feliz por eles. Alguém está nos observando? Ah, atrás de você. Foi real? Hã? Ah! Ah, e o que deveríamos fazer? O que deveríamos fazer? Espera, nós ajudaremos. Espera. Eu não gosto disso. Melhor eles do que Kaufmo. Ah! Bom trabalho. Você é tão legal. Valeu. Queremos ser como você. É uma boa ideia. Por que não? Tenho uma lista pro bebê. Exatamente. E isso é pra você, meu amigo. Legal. Trum, trick. Agora podemos começar a transformação. Hum, amor. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Vamos começar com maquiagem. Sou totalmente a favor. Então vamos. Olha, eu já tenho algo preparado. Gostou da minha caixinha de beleza? Legal. Não é tudo. Aqui está tudo o que podemos usar. Isso é o suficiente pra começarmos. Não vamos perder tempo. Logo, você não se reconhecerá. Os verdadeiros artistas de circo sabem que a maquiagem é muito importante e também linda. Ai, simplesmente ótimo. Obrigada, Pomni. E blush. Ha! Eu tô igual a você. Isso não é tudo. O que é atrás da sorelha? É batom. Vamos completar o look. Legal. Eu gosto disso. Isso é ótimo. Meninos, tchau. Temos que ir. Não precisamos de maquiagem, certo? Você ouviu que artistas de circo precisam de maquiagem. Ah, precisamos fazer um lanche. Mas não podemos esquecer da maquiagem também. Serve. Você tem certeza disso? Ah, sim. Ha! Isso será uma verdadeira obra-prima. Bom, isso é o suficiente. Ah! Uau! Legal! E você duvidou. Trum, trick! Primeiro? Pronto. Ok. Então, podemos conseguir um suéter? Pense. Ai, eu tenho uma ideia. Espere aqui por mim. Espero que ele volte logo. Ah! Espero não estar atrasado. Querido público, agora é nosso grande show de estrelas. Pomni! Aplausos para Jax. Vocês sentiram minha falta? Pomni, tudo vai ficar bem. Eu tenho um show pronto. Ha! Quem pode repetir? Uau! Que legal! Obrigada pela atenção, senhoras e senhores. Você é muito legal. Agora é a minha vez. Hora de mostrar truques. Onde está? Vamos apoiar Pomni! Encontrei! Oh! É um milagre! Uau! Isso não é tudo. Você me ajuda? Claro! Trum, trick! Aqui estou! Ha, ha, ha! Vocês gostaram do nosso show? Jax, estou meio preocupada. Já cuidei de tudo, querida. Você se lembra do que fazer? Ei, você pode me apoiar? Claro! Trum, trum, trick! E ela desapareceu. Isso não é um milagre? Opa! Não, não! Você não pode ir lá. Querida, anda logo! Eu sei! Ufa! Eu não pensei que seria tão difícil. Olá, bebê! Oi, o que tem teado com você? Você é um mastro? Deixa pra lá. Deixa eu te mostrar um truque. Tenho algo pra você. Trum, trick! Quer um doce? É tudo pra você. Uau, obrigada! Não tem de quê. Come! Hum, você também precisa de um boné. Eu não pensei nisso. Essas bandeiras vão ser úteis. Ótimo! Trum, trick! Tão brilhante! Simplesmente ótimo! Você vai me ajudar, querida? Agora vamos fazer um boné pra você. Recorte o formato dos chifres dos espaços em branco. Agora você precisa de uma bandana. Vamos dobrar. Tão forte! Mais ou mais forte! Adicione uma faixa de cabeça. Exatamente o que precisamos. Vamos repassar o espaço em branco com uma pistola de cola quente. Sim! Agora vamos conectar todas as partes. Assim! Simplesmente perfeito. Agora podemos decorar. Vamos colar um arnés dourado na faixa de cabeça. Tão bonito! Você vai experimentar? Pronto! Nossa! Você é tão legal! Uh, que pena! Que ótimo! Sim! Mas poderia ser melhor. Trum, trick! Uau! Eu sou igual a você agora! Que bom que você gostou! Mais uma coisa. Prontinho! Estamos indo bem! Toca aqui! Jax não tem muita pressa. Ai, tá tão frio aqui! Jax! Jax! Ei, querido! Por que você tá tremendo? Vamos resolver isso agora. Essa cor fica ótima em você. Valeu! Tá ficando mais quente. Ah, ainda não encontrei um suéter pra você. Hora de fazer isso. Sou um excelente tecelão. Não tenha medo. Venha até mim. O quê? O que é isso? Achei que seria um suéter. Vamos! Eu fiz o que eu pude. Ah, olha! Talvez possamos brincar. O importante é acertar a bola verde. Boa ideia! Vamos tentar! Concentre-se! Você vai ter sucesso! Sim! Estou pronto! Então aqui está! Vamos lá! Pelo prêmio! Ai, que emocionante! Mas com certeza posso lidar com isso. Só não acerte um laranja! Vamos lá, campeão! Para com isso! Você tá estragando tudo! Opa, desculpa. É isso! Agora ou nunca! Uau, eu consegui! Uau, ótimo trabalho! Você conseguiu! Oba! Sim! Aqui está seu prêmio! Uau, uma máquina de costura! Era isso que estava faltando. Ai! Ah, já chega! Consegui! Ótimo! Vem aqui! Agora podemos facilmente fazer para você um suéter como o meu. Sim, é mais conveniente. Linha com agulha. Sim! Pronto! Bebê, experimente! E combina com você! Obrigado! Parece ótimo! E também tá quentinho! Toca aqui! Trum, tric! Outro ponto está completo! Parece que está aqui! Oh! Vamos lá! Não seja tímida! Talvez você possa experimentar uma nova atração! Se você bater o recorde, ganhará um prêmio! Hum, é perfeito pro bebê! Eu tenho que conseguir! Me desejem sorte, pessoal! Eu aceito! Posso tentar? Claro! Por favor! Ótimo! Ah, aí vem o martelo! Uau! E é pesado! Eu gostaria de poder ficar de pé! Ah! E daí? Isso definitivamente não é o recorde! Você é tão engraçada! Até uma criança bateria com mais força! Ha! Para de zombar de mim! Espera! Essa é minha chance! Quanto mais curtidas, mais poder! Pessoal, preciso muito da ajuda de vocês! Curtam esse vídeo pra eu ganhar uma fantasia pra bebê! Vocês vão ajudar, certo? Uau! Eu me sinto tão forte! Agora eu definitivamente posso lidar com isso! Vocês são simplesmente incríveis! Tron, Drake! Ha! Essa foi fácil! Eu consegui! Uau! Que reviravolta! A fantasia é sua! Obrigada! Tchau! Ei! Me devolve o cabide! Tronça de casa! Tão fofo! Amor! Tenho uma surpresa pra você! Vai combinar com você! Legal! Coube certinho! Isso é ótimo! Rápido, me segue! Quero te mostrar uma coisa! Me passa o telefone! Agora olha! O que você tá fazendo? Agora você vai ver! Você tá pronta? Tron, Drake! Eu fiz pra você! Uau! Você é uma verdadeira feiticeira! Bravo! Assim como você! Ah! O campeonato de boliche! Na final, temos Michael Jacks! A multidão prende a respiração! E... Joga! Querido! Deixa eu te ajudar! Vai funcionar! Não me decepcione! Agora com certeza vou acertar! Strike! Uau! Foi épico! É! Ganhei o campeonato! Você viu isso? Que mira! Você tá bem? Ufa! Michael, esquecemos completamente das orelhas! Precisamos resolver isso agora! Só um minuto! Acho que podemos fazer isso com o que eu tenho! Vamos começar! Vamos cortar primeiro o formato das orelhas compridas! Pronto! Obrigada, tesoura! Orelhas estão prontas! Agora precisamos conectá-las! Cole nas bordas! Adicione tecido! Agora podemos cortar! Feito! Vamos repetir de novo? Bom, eu acho que parece bom! Tron! Trick! Agora é disso que você precisa! Só falta prendê-los na faixa pra cabeça! Uau! Ficou ótimo! Miguel vai adorar! Querido, vem aqui! Estou aqui! Uau! Tão legal! Valeu! Podemos continuar? Sim! Vamos! O que você acha? Muito gostoso! Oh! Não era minha intenção! Tá tudo bem! Mas você precisa trocar o short! E sorvete! Não se preocupe! Não é nada! Vamos dar um jeito! Que tal uma saia? Ótimo! Vamos adicionar magia! Tron! Trick! Hã? Não era isso que eu queria! Oh! Para! Precisamos tentar de novo! Ih! Aqui está! E aí? Você vai experimentar? Simplesmente perfeito! Sim! Obrigada, Pomni! É ainda melhor do que sorvete! Que dança legal! Vamos, amor! Cadê o Jax? Bem, bem, bem! Eu estou com fome também! Eu realmente quero um lanche! Querido, como você está? Eu estou com tanta fome! Ah, claro! Vou procurar alguma coisa! Aqui! Fique à vontade! Ótimo! Obrigada! O macacão está incrível! Michael poderia usar um! E? Está na lista! É hora de encontrar o macacão para você também! Você precisa dar uma olhada no provador! Ok! Eu mesmo faço! Não sou mais criança! Prepare-se para a magia! Trum! Tchik! E daí? Funcionou? Posso dar uma olhada? Ah! Rá! O que você fez? Que tipo de rodeio jurástico é esse? Isso não é um macacão! Vamos tentar de novo! Só mais rápido! Não se preocupe! Trum, trum, tchik! Posso entrar? Funcionou! O macacão está simplesmente lindo! E eu também! Muito obrigado! E você estava preocupado! Ah! Olha! Aí vem a irmã! Oi, pessoal! Uau! Deixa eu ver! Ficou ótimo? Sim, certo! Sim! Somos os mais legais agora! É! Hora do show! Vamos! Vamos fazer o nosso melhor! Com prazer! Vamos! Tchau! Boa sorte! Ah! Quem é? Olá! Você está aqui? Elsa! Oi, Pamli! Tenho um presente para você! Quer ver? Você ainda pergunta? É claro! Obrigada! Toma! Ah! O que tem dentro? Kane! Ha! Não esperava me ver? Tenho uma surpresa para você também! Oh, não! O que tem de errado conosco? Por que o tapete está tão grande? Ha! Bobagem! Você que ficou menor! Bem-vindo a sua nova casa! Salte-nos! Com prazer! Tchau! Olha! Tem uma saída! Temos uma chance de escapar! Ah, não! Está fechada! O quê? Olha! A porta vai se abrir se a gente construir casinhas! Como fazemos isso? Esse é o Kane? Isso é pra você! Não fique entediada! Uau! Aqui estão elas! Tem mais alguma coisa? Listas! Agora faz sentido! Boa sorte! Tenho certeza de que podemos lidar com isso! Sim! E esses devem ser os materiais! Legal! As tintas! Vou recortar as partes! E eu vou pintá-las! Não podemos ficar sentadas também! Vamos! Por onde devemos começar? As paredes! Ótimo! Vamos pintar! Com uma lata de spray vai ser fácil! Nossa casa vai ser a mais iluminada! Não é adorável? Aqui vai! Tadá! Ah! Nada mal! Eu também tenho uma ideia! Trum! Trum! Frozen! Vamos ver o que temos! E agora? Espera! Olaf! O que tá acontecendo? Não estraga a varinha! Pega isso! Ah! Você tá certo! Isso vai ser mais rápido! Tudo bem! Vamos! Pegue um pouco de tinta e a toda velocidade! Uma cor tão delicada! Eu gostei disso! Ótimo trabalho, Elsa! E a cor é linda! Precisamos descobrir o que fazer a seguir! E o telhado? Vamos fazer parecer que estamos num circo! Qual tecido devemos escolher? Ah! E se eu escolher os dois? Exato! E aqui está a máquina de costura! Vamos costurar nossos remendos juntos! Feito! Uau! Isso é ótimo! Assim como num circo! Na verdade, não! Também precisamos das bandeiras! Ufa! Quantas são? Deixa eu ajudar! Viu? Vai ser muito mais fácil assim! Muito obrigada! Agora vamos pendurar tudo e prender com um grampeador! Incrível! Hora das bandeiras! Aqui! Ai, eu adorei! Elsa! Olha só o que eu encontrei! Acho que vai ser útil! Ótimo! Podemos cortar da espuma as peças que precisamos! Legal! Trum! Trick! Assim como pingentes de gelo! E mais alguns! Exatamente o que precisamos! Agora vamos decorar o telhado e... Pulvilhar com neve! Uau! Ficou melhor do que eu imaginava! Ótimo! Olha! Eu fiz um anjo! Como uma criança! Vamos jogar bolas de neve! O telhado está pronto! Eu realmente não gosto dessa porta! Mas vamos consertar isso! Voilá! Vamos desenhar os contornos! Isso mesmo! Ha! E agora vamos remover tudo o que não precisamos! Essa faca de papelaria vai ajudar! Só não se corte! O que temos então? Simplesmente perfeito! E aqui está meu rolo especial! Vamos pintar nossa moldura! Pronto! De que outra forma podemos decorar a porta? Acho que isso vai servir! Ótimo! Parece legal! Ufa! Eu me esqueci completamente disso! E aí, chapéu! Agora é mais fácil! E agora vamos lá! Vou transformar você em pó! Ninguém vai escapar do meu bastão! Hum! Você é uma barra resistente! Uau! Que guirlanda bonita! E tem até cashback! A bebê vai amar! Oi, mãe! Isso é pra você! Não é lindo? Ah, sim! Obrigada, mãe! Vamos vestir! Ah, uau! É ouro? Que legal! Obrigada, mãe! Eu não vou te distrair! Eu irei pra casinha! Ótimo! Agora teremos as mais lindas cortinas de porta! Vamos arrumar! Eu consegui! Outra etapa concluída! Ótimo! Uau! Isso é incrível! Eu adorei! Parece tão lindo! Ah! Vou guardar alguns pra você também! Ah! Uau! Valeu! Boa sorte! Vamos começar marcando os contornos! Feito! Agora vamos prosseguir pro corte! O pingente de gelo vai me ajudar! Uh! Não é tão fácil quanto eu esperava! Oh! O que é isso? Uma mão amiga! Quer dizer, uma serra! Obrigada! Eu assumo daqui! Uau! Isso é definitivamente melhor do que um pingente de gelo! Tenho certeza que você vai cuidar disso! Por favor, não interfira! Ótimo! Trum, tric! Uau! Assim como no Palácio de Gelo! Vamos experimentar! Ai! Não caí em mim! Você tá bem? Talvez precise de cola? Pega! Obrigada, Pomni! O que eu faria sem você? Hã? Não sobrou cola! Oh! Já sei! Calma gelando! Trum! O quê? Minha magia se foi! Ai, eu sabia! Pessoal, por favor, ajudem! Curtam esse vídeo pra que os meus poderes voltem! Elza realmente precisa da ajuda de vocês! Basta algumas curtidas e tudo vai dar certo! Ah, sim! Agora eu sinto isso! Posso criar uma era glacial! Agora não vai cair com certeza! Obrigada, Pomni! A propósito, ainda sobrou alguma cortina linda? Uau! Desculpa, Elza! Mas podemos fazer novas! Acho que essa serve! Aqui está! Ótimo! Dê um passo pra trás! Espera! E agora vamos transformar isso numa bela cortina! Tá funcionando! Uau, Pomni! Você é um gênio! Agora nossas portas geladas estão prontas! Eu perdi alguma coisa! O rei está saindo do prédio! Olha só o que eu achei! Legal! Pega! Uau! Ok! Vamos jogar! Venha! Uau! Eu sei como fazer isso! Olha! Perfeito! Espera! Eu tenho uma ideia! Exatamente! Podemos fazer uma moldura excelente com isso! Espero que dê certo! Precisaremos de uma pistola de cola quente! Vamos ao longo do bambolê! E daí? Funcionou? Trum! Vamos decorar nossa moldura! Vamos decorar nossa moldura! Ah! Nada mal! Precisamos pegar as lentes! Agora... Trum! Tric! Aí está! O olho da janela está pronto! Legal, né? Podemos marcar outro item! Nelza! Feche a janela! Está frio! Ah, sim! Tem razão! Também precisamos de uma janela! Ah! Simplesmente perfeito! Ah! Está frio! Ah! Eu tenho uma ideia! Também podemos decorar com neve! Vai ficar lindo! Um pouco aqui e aqui! Não há limite para a perfeição! Vamos desenhar padrões gelados no vidro! Espero que funcione! Tão lindo! Ok! Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo! O que venha a seguir? Ah, legal! Ah! E o que é isso? Uma bolinha? É seu, meninas! Muita diversão! Ei! Parem com isso! Ai! Essas crianças! Espera um momento! Eu tenho uma ideia! Ei, meninas! Joguem aqui! Vocês ouviram mamãe! Vamos! Pega! Sim! Mais! Ok! Toma isso! Ahá! Simples assim! Fácil! Vai, Pomey! Você consegue! Então, você gostou da nossa casa? Agora parece uma parede escaldada! Trum! Cheque! Isso vai servir! A parede está pronta! Ótimo trabalho! Preciso metalizar! Dobre o papel várias vezes e corte! Agora temos flocos de neve maravilhosos! Traz o stencil com cuidado! Nada mal! Olá, Pomey! Você pode ajudar? Claro, garota! Afaste-se! Você consegue! Não duvide! Com certeza eu vou acertar! Vai, Pomey! Que... Funcionou! Que lindo! E você fez um ótimo trabalho também! Uau! O seu também é legal! Mas? Com certeza! Eu poderia fazer isso o dia todo! Tantos? Trumchic! Blocos de neve ninjas! Uau! Excelente trabalho! Obrigada! Eu nunca faria isso sem você! Vamos verificar a parede! Uau! Agora o catamento! Uh! Eu não consigo alcançar! Eu estou tão perto! Ai, eu tenho que ajudar a Pomey! Trum! Trum! Trick! O que é isso? Ah! Obrigada, Elsa! Não tem problema! É só chamar a qualquer hora! Agora posso fazer qualquer coisa! Maravilhoso! Pronto! Obrigada, garota! Você me ajudou muito! Não tem problema! Você gostou do nosso novo vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações! Te vejo no próximo Trum Trum Trick!